Ellison Vidal de Pinheiro estava escondido em Trindade há seis meses. A polícia tem contra ele 15 mandados de prisão pelo crime de homicídio qualificado, todos praticados em Fortaleza, no estado do Ceará. Ele é um dos indivíduos mais procurados no estado do Ceará por prática de homicídio doloso, ramando de uma facção criminosa, mediante paga, ou seja, ele recebia para executar essas pessoas. Ellison vivia aqui em Trindade com documento falso. E com o nome de Antônio, ele fez compras, inclusive imobilhou a casa onde vivia com a família, que é uma esposa e duas crianças. Segundo a polícia, ele é um executor remunerado de uma facção criminosa no estado do Ceará. E aqui na sala de depoimento, se manteve em silêncio todo o tempo. Aqui em Goiás, ele vai responder pelo uso de documento falso, pelas compras que ele estava efetuando com esses documentos. E aí também existia um veículo novo na sua residência, nós vamos fazer esse levantamento, como ele conseguiu comprar esse veículo. O alvo tem histórico no Ceará de reagir às abordagens policiais. E nessa madrugada, então, conseguimos, após entrar no interior da residência, efetuar a prisão dele. Ele estava na casa com a esposa e mais duas filhas. Ele foi preso em casa no setor Renata Parque, em Trindade, e será transferido para o estado de origem onde cometeu os crimes.